Querido e amado Jesus, hoje é sexta-feira e nós queremos agradecer pelo teu infinito amor e pela tua fidelidade. Graças eu te dou pelo teu cuidado, porque o Senhor tem segurado em nossas mãos e nos livrado do mal. Prospera-nos na terra dos viventes, guarda-nos como a menina dos teus olhos, que em todo tempo teu nome seja exaltado em nós. Cuida da nossa entrada, cuida da nossa saída, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos que oram comigo e da vitória e que cada amém escrito aqui embaixo seja visto pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.